RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós vimos uma nuvem grande de átomos de hidrogênio, eventualmente condensados em alta pressão. Você poderia até chamar de bola de átomos de hidrogênio. E quando a pressão e a temperatura ficaram altas o suficiente, nós fomos capazes de colocar os prótons de hidrogênio, ou seja, os núcleos de hidrogênio, perto o suficiente para obter força e chegarmos à fusão, ou seja, para acontecer e liberar energia. Então, essa energia real começa a compensar a força gravitacional real. Então, agora, toda estrela, agora nós temos uma estrela aqui, ela não colapsa em si mesmo. E aí, nós temos aqui a sequência principal da estrela. Mas eu vi tudo isso no vídeo passado, e eu quero começar esta aula a partir deste ponto. Então, na sequência principal, temos o núcleo da estrela. Então, este aqui é o núcleo, o núcleo da estrela. E você tem hidrogênio fundindo-se em hélio, e isso está liberando uma tonelada de energia. E essa energia é o que impede que o núcleo imploda. é uma força para compensar a força gravitacional que quer implodir tudo, ou seja, que quer esmagar tudo. Então, você tem o núcleo de uma estrela, uma estrela como o Sol, e essa energia esquenta todos os gases do lado de fora do núcleo para criar o brilho que nós vemos em uma estrela, ou, no nosso caso, no nosso Sol. Agora, como o hidrogênio está se fundindo em hélio, você pode imaginar que mais e mais hélio estão se formando no núcleo. Eu vou colocar o hélio aqui na cor verde. Então, mais hélio se formando aqui no núcleo. Bastante hélio aqui. E quanto mais próximo você chega do centro, quanto mais altas as pressões, mais rápido esta fusão, ou seja, a ignição acontecerá. De fato, quanto maior a massa da estrela, quanto maior a pressão, mais rápido a fusão acontece. Então, você tem esse hélio se acumulando dentro do núcleo, conforme ocorre a fusão com o hidrogênio. Agora, o que vai acontecer aqui? O hélio é um átomo mais denso, e ele está acumulando mais massa em um espaço menor. Então, quanto mais o hidrogênio vai se transformando em hélio aqui, o que vai acontecer é que o núcleo vai encolhendo. Então, deixa eu desenhar um núcleo menor aqui. Então, o núcleo vai encolher, e aí nós vamos ter mais ou menos assim, e agora tem muito mais hélio nele. Isso tudo aqui é hélio. E a mesma quantidade de massa que estava aqui nessa esfera, está agora em uma esfera mais densa, que é uma esfera de hélio. E aí vai ter muita atração gravitacional para isso. Mas as coisas podem chegar ainda mais perto disso. E nós sabemos que quanto mais perto você está de uma massa, quanto mais forte é a força da gravidade, ao invés de ter apenas uma fusão de hidrogênio ocorrendo do núcleo, agora você vai ter fusão de hidrogênio em uma casca ao redor do núcleo. Então, agora você vai ter hidrogênio fundindo-se em uma concha ao redor do núcleo. Hidrogênio fundindo-se em uma concha ao redor do núcleo. Mas deixa eu ser claro com uma coisa, isso aqui não acontece de repente, é um processo gradual. Como nós temos mais e mais hélio no núcleo, ele fica mais denso e denso e denso. E com isso as pressões se tornam maiores e maiores perto do núcleo. Isso porque você é capaz de se aproximar de um núcleo mais massivo, já que agora é mais denso. E como essa pressão aqui perto do núcleo, ela aumenta mais e mais, a reação da fusão acontece mais e mais e mais rápido. Isso até chegar neste ponto. Então, para ficar claro, todo o hidrogênio no núcleo foi usado. Então, você tem hidrogênio do lado de fora do núcleo, que está agora sob enorme pressão. Na verdade, sofre mais pressão do que quando era apenas um núcleo de hidrogênio puro. Isso porque há muita massa do lado de fora, ou seja, existe muita massa aqui do lado de fora, tentando, eu acho que você pode dizer, exercendo força gravitacional. Ou seja, tentando chegar a esse hélio mais denso. Isso porque tudo é capaz de se aproximar. E com isso você tem a fusão ocorrendo ainda mais rápido. Isso está acontecendo em um raio maior. Essa fusão mais rápida em um raio maior faz com que a força libere mais energia a partir desta fusão. Isso para expulsar ainda mais as camadas externas da estrela. E, de novo, esse processo aqui é gradual. Como o hidrogênio se transforma em hélio, os fusíveis no núcleo, mesmo os que estão fora desta área, começam a queimar mais e mais rápido. Na verdade, eu não deveria dizer queimadura, né? É melhor eu dizer que eles começam a se fundir mais e mais rápido e por um raio maior e maior. O que não é muito intuitivo é que a fusão está acontecendo mais rápido em um raio maior. E a razão para isso é que você tem uma densidade ainda maior no núcleo que está causando ainda mais pressão gravitacional. E com isso acontecendo, a estrela está ficando cada vez mais brilhante. E aí, como as reações de fusão estão acontecendo de forma mais intensa em um raio maior, isso é capaz de expulsar o material da estrela ainda maior. Então, o raio da estrela está ficando maior e maior. Então, aqui a estrela tem uma reação de fusão mais rápida. Ou seja, está acontecendo em um raio maior. Vai ser mais ou menos isso aqui. E olha que eu nem estou desenhando em escala. No caso do Sol, quando chega a este ponto, vai ser 100 vezes o diâmetro. E aí, nesse ponto, nós temos uma gigante vermelha, que é uma estrela gigante. E a razão pela qual é mais vermelha é isso daqui. Ou seja, embora a fusão esteja acontecendo mais forte aqui, essa energia está sendo dissipada em uma área de superfície maior. E aí, a temperatura real da superfície da gigante vermelha será mais fria. Então, vai emitir uma luz em um comprimento de onda maior. Um comprimento de onda vermelha que vai estar bem aqui. E observe que aqui, o núcleo não está queimando essas coisas aqui tão fortemente. Mas já aqui, isso acontece. Mas essa energia estava sendo liberada em um volume menor. E aí, isso tem uma temperatura superficial mais alta. Temperatura superficial mais alta. E aqui, o hélio está ficando mais denso e mais denso. E aí, o hélio embala em si mesmo. Mas a fusão de hidrogênio aqui está ocorrendo mais intensamente. está ocorrendo de uma maneira mais quente. Mas essa superfície aqui é menos quente, porque é apenas uma área de superfície maior. Agora, isso vai continuar acontecendo. Ou seja, esse núcleo aqui, ele continua a manter altas pressões, porque mais e mais hélio estão sendo produzidos. E esse núcleo, ele continua em colapso. E com isso, a temperatura aqui continua subindo. E lembra que nós dissemos que na primeira ignição, ou seja, a primeira fusão, ocorre em torno de 10 milhões de Kelvin. E aqui, essas coisas vão continuar aquecendo até chegar a 100 milhões de Kelvin. E agora, eu estou falando de uma estrela que é tão maciça quanto o Sol. Algumas estrelas nunca serão massivas o suficiente para que o núcleo condense e eleve a temperatura a 100 milhões de Kelvin. Mas vamos falar apenas quando isso acontece. Então, eventualmente, você chegará a um ponto... Deixe-me desenhar aqui a minha gigante vermelha. E aqui, você tem um núcleo ainda mais condensado. E nós temos uma casca de hidrogênio aqui por fora que continua a fundir-se em hélio à sua volta. E aí, essa aqui é a nossa concha de hidrogênio. A fusão de hidrogênio está ocorrendo nesta casca amarela aqui. E isso faz com que o raio da estrela fique cada vez maior. E aí, a estrela está se expandindo. E quando a temperatura esquenta o suficiente... E agora, eu acho que você vai entender como os elementos mais pesados e mais pesados se formam no universo, incluindo os que foram formados dessa forma a partir inicialmente de hidrogênio, quando ficam quentes o suficiente, isto é, a 100 milhões de Kelvin, ou seja, nesse núcleo, por causa de enormes pressões, então, o hélio vai começar a se fundir. Então, nós vamos ter um núcleo bem aqui, onde o próprio hélio começa a se fundir. Então, aqui nós temos a fusão de hélio. E agora, estamos falando de uma situação onde você tem o hélio e tinha hidrogênio. E todos os tipos de combinações se formarão. Mas, em geral, o hélio é o principal. Ele vai se fundir em carbono e oxigênio. E aí, vão formar-se outras coisas. E aí, isso começa a se tornar muito mais complicado. Mas eu não quero entrar em todos os detalhes. E deixe-me descer aqui, porque no último vídeo eu não coloquei a tabela periódica. E nós podemos ver que o hidrogênio tem um próton e nem um nêutron. E lembre-se, ele estava se fundindo na sequência principal em hélio, ou seja, dois prótons, dois nêutrons. Na verdade, você precisa de quatro para obter um desses, porque isso tem uma massa atômica de quatro, se nós estamos falando de hélio-4. Então, quando o hélio chega a 100 milhões de Kelvin, se você tiver mais ou menos três deles, e há todas essas coisas que estão chegando e saindo das reações, e aí você pode chegar a um carbono ou a um oxigênio. Você ganha pelo menos quatro deles como matéria-prima de partida. Você chega a um oxigênio. Então, estamos começando a fundir elementos mais pesados e mais pesados. Então, o que acontece aqui em cima é que esse hélio aqui está se fundindo em carbono e oxigênio. Então, você começa a construir um núcleo de carbono e oxigênio. Eu não vou alongar mais, mas o que pode acontecer aqui se essa estrela nunca tiver massa para se fundir em carbono e oxigênio? Se tiver a massa, ou seja, se for uma estrela supermassiva, eventualmente é capaz de aumentar este núcleo de carbono e oxigênio para 600 milhões de Kelvin. E, com isso, comece a fundir-se em elementos mais pesados. Mas, pensando no Sol, ele nunca terá a massa e nunca terá a pressão suficiente para se fundir em carbono e oxigênio. E esse será o assunto do próximo vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí